David Ortiz, The Big Man himself. Me conheci como Big Papi. Quem não conhece? Eugênio, conta-nos como é que você vai fazer essa entrevista aqui com o Big Papi? Bom, o Big Papi é uma pessoa alegre, uma pessoa que começa com ele fora da Liga Menor. E eu estou muito contente para fazer entrevista com ele. Eu tenho quase 20 anos de convite para a minha rua. E a entrevista vai ser tremendo. Eu tenho que ter uma vez que o Big Papi é o Big Papi. Provavelmente Hall of Fame. Eu tenho que ter uma pessoa que está trabalhando com ele. E eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo. E eu estou muito contente com ele. E a vossa televisão é só aqui em Top Sports. E o Big Papi. E o Big Papi. E o Grand Slam. E o Big Papi. Bem, vamos para a porque eu sou o Daniele do Abe. Então vamos para a ok pausa. E a cá da equipe a qualquer ninguém. E o Cam deten deficits em grandes Liga. D.H. de Boston Red Sox, número 500, Big Papi Ortiz. D.H. de Boston Red Sox, número 500, Big Papi Ortiz. D.H. de Boston Red Sox, número 500, Big Papi Ortiz. D.H. de Boston Red Sox, número 500, Big Papi Ortiz. Nós temos ganhado três séries mundiales, que eu tenho aqui, graças a Deus, e esperamos em Deus que no ano venidero tenhamos um melhor equipamento para isso. Eu sempre trabalho forte no off-season, tento preparar-me, mantenerme, tu sabes, em shape. Eu estava muito falando com o Bogue, porque Bogue já deu um progresso incrível. É um dos meninos que tem um talento incrível, agora mesmo em grande liga, eu sempre vivo aconselhando e dizendo as coisas, e eu estava dizendo também que no off-season queria ver se ele cogia algumas 15 libras mais de músculo, para ver se o ano que vem pesamos a sacar bolas também. Mas tu sabes que Bogue já teve uma temporada de sueño, men. Nós venimos aqui especialmente para ele, mas, graças a Deus, temos a oportunidade de poder interpretar aqui, depois de dar 500 honrones. O cara que tu has visto há dois anos, Bogue, os últimos anos, como tu o has visto crescer, e como tu, uma figura pública na pelota, e um exemplo para os outros meninos que estão subindo, como tu o ves madurando, e que tu pensas de ele no futuro, personalmente? Há madurado um mundo, mas Bogue é muito, ele é muito estrito, é um cara que ele é muito responsável com seu trabalho, e isso nós sabíamos que ia passar, sabe que o ano passado ele teve um pouco struggling, mas, ele deu um giro de 180 grados, no que se chama, sua defesa, seu bateo, e nós também sabemos que ele vai bater para poder, é um processo, isso não é uma coisa que passa de noite, à noite, à noite, à noite. Eu mesmo lhe estava dando muitas ideias, para a temporada do ano que vem, porque eu sei que Bogue pode sacar sua 20 pelotas, fácil e cuidado, mas isso é um processo, sabe que Bogue apenas é um bebê que está desenvolvendo, e este ano, a temporada que ele teve, é uma coisa impressionante, e não se pode pedir mais, mas, você sabe que, você vai crescendo, vai passando os anos, vai crescendo e aprendendo, e esse é o mesmo caso de ele, já o vê lá no Ciorreto, preparando-se para o jogo, é o Gol Globo este ano, esse Ciorreto tem que dar seu Gol Globo, é um trabalho incrível, mas é o que eu te digo, ele é muito responsável, ele é muito, muito, se leva de consejo, você vê que sempre está fazendo perguntas a um, é um cara sumamente bom, eu quero muito a Bogue, eu o vejo como se fosse um filho meu, e estou super orgulhoso e contento da temporada que ele teve este ano. Não, eu acho que as palavras tuas são muito importantes, não somente para a Bogue, mas para os fanáticos de Aruba, e especialmente na coluna dominicana que tem em Aruba. Esse vai ser o próximo cavalo de este equipo, esse vai estar seguindo os passos, eu vejo que te lo estou dizendo, tu verás. Não, o homem, o homem, o homem se vê que quer melhorar, ele tem um paquete, agora mesmo em Aruba estão loucos com ele, contigo também, a gente está perguntando, chamando-me a cada rato, perguntando-me por filho e isso, mas pessoalmente eu quero que tu diga a gente de Aruba que este ano, se eu quero... Vamos até lá, meu irmão já me invitou para lá full, Bogue sempre me invitando para lá, mas eu vou agarrar agora quando vai, eu vou sorprender. Mas eu personalmente tenho anos que nós jogamos contra, e diciéndote, tu tienes que ir para Aruba, tu tienes que ir para Aruba. Eu vou coger um fim de semana para lá, te lo prometo. Ok, se eu quero. Antes de terminar, David, eu creo que, como nós nosotras falamos, os anos vêm passando, tu todavía jogando, eu já me retiré, depois de 13 anos nos Estados Unidos, depois que me fui para Holanda a jogar, tu todavía estás jogando, dando palo, um consejo de amigo, de padre, de pelotero, a gente de Aruba, a coluna dominicana, a gente del mundo, a carajitos que están chiquitos, que están creciendo, que querem chegar a ser um pelotero, ou a ser estrela, en cualquier pelota, ou a cualquier nivel de profesional. E um consejo de vida também, para que, quando se termine, sua carreira profesional, que podem fazer, que devem fazer, para ser pessoas humildes, e exemplares na comunidade. Bom, primeiramente, tu sabes que, cada carreira, não importa se seja pelota, futebol, o que seja, que tu, te decida estudiar, tu tienes que dedicarle muito tempo, e sacrificio a isso. no béisbol, por exemplo, tu é uma carreira, que é muito bonita, mas tu tienes que, quando muitos estão dormindo, tu tienes que estar despierto, surcheando, e buscando, para seguir aprendendo, porque tu nunca terminas aprendendo este jogo. E, o que se decida aí, em Aruba, a seguirle os pasos, tanto a um servidor, como a Boggy, como a ti, como a, a este muchachito, que está jogando, um senhorito, 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 que está, um senhorito, jogando uma palota, incrível também. Se tu quiser seguir o passo, a, a lo que hemos feito, através do tempo, tem que ter muita dedicação, muito trabalho. E, o béisbol é um jogo demasiado exigente. Mas há uma coisa que eu sempre digo Que nós também deveríamos dar seguimento É educar-nos Porque a educação, eu, sim, é verdade A mim me conhece porque Eu sou o tipo que dá muitos honros E etc, 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 mas também Meu grau educacional Educativo, o que me ensinou meus pais O que eu quisiera que eu fosse Também me abriu muitas portas O idioma é algo que Se você desde deemprano Desde deemprana edad Tu empiezas a tratar de aprender A que tu llegue a este nível Se te facilitan as coisas É uma combinação de muitas coisas Que te levam a ser uma superestrella E a lograr tu sonho Assim que Cero vicio Váyanse suave com o alcohol A droga Sabem que isso não leva a um para nenhum lado Suelten isso em banda E preocupe-se por treinar muito Muita pesa Correr Estrecharse E fazer todas as coisas Que vão com que tu seja Um pelotor da Grande Liga David, eu acho que Os consejos tuyos Hãs sido fenomenais Uma vez mais Obrigado De nós De Top Spots Aruba Baseball Players Com a tua hora de Aruba Rocks Já tu sabes Tu estás convidado para chegar para allá Te vamos invitar nuevamente Para que estés allá Invitado Cordial Ok Para que llegues allá Para que la gente te vea Para que tu saludes a la gente Porque hay mucha gente Que son fanáticos tuyos E querem ser fanáticos tuyos também Porque tu eres El Big Pack El Homeboy Tu sabes Te lo falamos a nosotros Ok Então Estamos pendientes Quedamos pendientes Com mais De Top Spots Aruba Baseball Players David Ortiz Cinco cien ron Dai grande Den Baseball Segur, seguro God bless Editing 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 Editing